Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje para a gente dar prosseguimento a nossa série de vídeos, os melhores setores da Bolsa, setor bancário, falar um pouco a respeito dos bancos. Primeiramente já peço para quem não é inscrito se inscrevendo no canal, quem gostar do vídeo dá um like, compartilhe, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Não é exagero, pessoal, falar que nos últimos pelo menos 20 anos não teve nenhum setor com tantas empresas que entregaram tanto retorno em termos de crescimento do lucro, crescimento de receita, dividendos e valorização das ações de uma forma consistente como setor bancário. Então não seria também exagero falar que nos últimos 20 anos o melhor setor da Bolsa foi o setor bancário. Lembro também, pessoal, que essas informações aqui são informações de mercado, do nosso setor de análise e que o máximo que eu posso fazer é que dá um pitaco meu como investidor. E por que o setor bancário é e foi tão interessante? Primeiro, um setor bastante resiliente. Eu gosto de comentar que quando eu comecei a investir não era tão óbvio assim investir em bancos. Nos anos 90, nos 80, uma série de bancos quebraram. Quem não se lembra do Banco Nacional, do Bamerinos, muita gente com certeza não se lembra, do Excel, do Econômico, dos bancos estaduais. Houve uma concentração no setor que acabou sendo importante para os principais bancos, como o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim. E hoje o sistema bancário brasileiro é um dos mais bem protegidos e também um dos mais bem concentrados. Um dos com maior concentração. Isso tem os dois lados. Tem o lado que é bom para quem é dono da empresa, não é tão bom assim para o consumidor, mas para os bancos é bom, já que eles têm o poder de barganha, eles que definem os juros. E por outro lado, também a gente vai ter uma mudança desse cenário para os próximos anos, talvez para os próximos 5, 10 ou 15 anos, que é a entrada de uma concorrência maior, como a gente já tem visto. Quem acompanhou, nas últimas semanas, a campanha que foi feita para os bancos baixar a taxa de administração dos fundos era uma coisa que há 10 anos atrás era impensável. Isso significa uma margem menor para os bancos. Então os bancos vão enfrentar uma concorrência maior. Não vão quebrar, pessoal, claro que não. A gente vai ver que na parte de crédito os grandes bancos ainda são os motores de crédito do país, mas concorrência pode significar e normalmente significa margens menores. A qualidade e a rentabilidade das empresas, são empresas de uma qualidade excepcional. Fez chuva ou fez sol nos últimos 20 anos, os bancos ganharam dinheiro e são também bons pagadores de dividendos, principalmente nos últimos 36, 48 meses, aumentou muito, não só o yield, como o payout dos bancos também. Começando com a parte de desafios, principalmente para os bancos tradicionais, pessoal, como eu comentei, essa concorrência maior pode significar uma margem menor e o mundo hoje, principalmente em relação a essa questão de experiências online, de aplicativos, vai mudar. A experiência do investidor, a experiência daquela pessoa que poupa, já é diferente e cada vez ela vai mudar mais. Os grandes bancos têm desafios, sim. Essa aqui é uma entrevista que o Cândido Brecher, que é o presidente do Itaú, deu mais ou menos no dia 1º de julho. Eu fiz até um vídeo falando a respeito dessa entrevista e mostra a preocupação do Cândido Brecher, sim, com as fintechs, que por outro lado tem oportunidade. Então, bancos digitais, tem bancos que ainda não têm ações na bolsa, o pessoal comenta bastante a respeito do Nubank, BTG, o próprio Banco Inter, eles podem, sim, tirar a margem dos bancos maiores. Aqui, por outro lado, pessoal, como eu estava comentando em relação à questão do fazer chuva ou fazer sol, os bancos ganham bastante dinheiro, mesmo num cenário de crise econômica, de 2011 até agora, os bancos vêm aumentando de forma consistente os seus lucros, o que mostra essa questão de resiliência do setor. Ainda tem a questão da concentração, hoje os cinco maiores bancos comerciais têm quase 85% do mercado de crédito, isso aqui no final de 2018, são eles, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander. Então, os grandes motores, os grandes provedores de crédito a médio prazo vão ser os bancos maiores. Se a gente olhar aqui de 2016 até 2018, esse número não se alterou. Então, a parte de crédito ainda continua com os grandes bancos, e a economia retomando, os bancos estão numa situação de desalavancagem, eles conseguem, inclusive, se alavancar, caso a economia retome aqui para conseguir conceder mais crédito e, com certeza, a gente não vai ter aquela participação como a gente teve, por exemplo, do BNDES na economia. Então, as empresas vão ter que se virar com emissões de dívida e os bancos também vão ter uma participação maior nos próximos anos. Esse ranking aqui de 2017 ainda mais mostra os bancos brasileiros em relação aos maiores bancos da América Latina em termos de ROE, aqui dos quatro primeiros, três são brasileiros, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e depois aqui embaixo apareceu o Santander. Aqui em relação à questão do pagamento de dividendos, esse ranking aqui foi divulgado pelo Credit Suisse, é um ranking que leva estimativas de dividend yield para 2020 e também o retorno sobre o investimento do fluxo de caixa. Aí dá esse ranking aqui. E se a gente olhar em relação aos 20 primeiros, tem Banrisul, tem Banco do Brasil, tem Santander, tem Itaú, e tem Bradesco e tem Banco ABC. Então, os bancos são, sim, ótimos pagadores de dividendos. E se a gente considerar o setor financeiro como um todo, aqui disparado, o setor que paga mais proventos. Aqui, pessoal, tem, eu pedi para o pessoal listar só alguns bancos, porque para vocês terem uma ideia, ações de banco tem mais de 46 ações na B3. É um setor que é interessante até para fazer comparativos e como eu falei, eu vou deixar Itaúsa aqui fora do vídeo. Banco ABC, pessoal, eu não vou ler todos aqui, mas eu só frisei aqui os que têm PL, o maior PL é o do Banco Inter, o menor é o do Banrisul, PVP, o maior PVP é o do Banco Inter e o menor é o do Banco ABC, dividend yield o maior é o do Banrisul e o menor é o do Banco Inter, em termos de ROE, o menor é o Banco PAN e o maior é o Itaú. O Banco ABC, pessoal, ele tem um foco um pouco diferente, ele tem um foco em soluções financeiras para o segmento corporate, também para o large corporate, e o banco atua como uma filial do Arab Banking Corporation, que tem sede no Bahrein. E só para vocês terem uma ideia, no início do banco, o Arab Banking Corporation tinha uma sociedade com o grupo Roberto Marinho, essa sociedade durou de 89 até 1997. Aqui em segundo, pessoal, aqui está por ordem alfabética, tem o Banco do Brasil, é um banco que já tem um desconto natural, principalmente em relação ao Bradesco e ao Itaú, quando a gente olha em termos de múltiplo e também em relação ao Santander, e é um banco público, sempre tem essa questão da possibilidade de ingerência, que aconteceu bastante nos últimos governos, aí cabe cada um avaliar se vale a pena ou não comprar esse desconto, mesmo com essa possibilidade de ingerência. O pessoal da análise aqui gosta bastante do Banco do Brasil, principalmente da forma que o banco vem se recuperando. Depois tem o Bradesco, que tem o BBDC3 e o BBDC4. A gente brinca que o Bradesco é a sombra do Itaú, está sempre na sombra do Itaú, ele também tem um desconto, inclusive ele tem um desconto também em relação ao Itaú, ele tem uma, em relação à questão da diversificação de receitas também é bem interessante. Hoje, só para vocês terem uma ideia, quase 30% dos resultados vêm do setor de seguros, e é muito comum pessoas ter tanto o Itaú quanto o Bradesco na carteira. Já o Banco Inter aqui, que em termos de múltiplo a gente poderia considerar o mais caro, tem no controle a Família Menin, que também controla o MRV e a Log, e além disso, nas últimas semanas a gente viu o SoftBank chegando a quase 15% do capital da empresa. É um banco 100% digital, de forte crescimento na base de clientes, que é o que o mercado tem olhado, até para a gente justificar essa valorização forte do banco nos últimos, desde o IPO, na verdade, ele vem subindo bastante forte, e é um banco 100% digital. Claro que tem ainda aquela questão de dúvidas de como eles vão conseguir remunerar o capital no longo prazo, mas em termos de crescimento de clientes não tem como dizer que não é um sucesso. Nós temos também o banco, o BTG, pessoal, que também atua com foco diferente dos grandes bancos, tem a parte de banco de investimento, tem o BTG digital, tem asset, tem corretora, tem a parte de crédito corporativo, e o que pesa um pouco, principalmente no curto prazo, é em relação a essa questão da gestão da empresa. Não faz dois meses a Polícia Federal estava batendo lá, inclusive em alguns endereços do André Esteves. Temos o banco PAN, pessoal, que é um banco que passou por um processo de reestruturação profundo, o banco que era de Silvio Santos praticamente ele quebrou, está saindo agora de uma emissão de ações, tem como controlador o BTG, e a Caixa, possivelmente a Caixa vai sair de vez nos próximos 12 meses do banco, o próprio presidente da Caixa diz que eles não têm interesse em ter essa participação no banco PAN, é um banco que tem foco no financiamento de veículos usados, consignado e também no cartão de crédito. Depois nós temos aqui o Banrisul, pessoal, que ficou com o menor PL também, com maior dividend yield, é um dos poucos bancos estaduais que sobrou daquela leva que eu comentei dos anos 90, praticamente todos foram vendidos. Tem destaques para atuação no crédito para pessoa física, também no consignado, capital de giro para pessoa jurídica e também no crédito rural, e sempre tem aquela possibilidade de privatização do banco, o que acaba chamando bastante atenção, que já foi negado diversas vezes. Nós temos aqui o Itaú, como eu comentei, é um dos bancos mais rentáveis do mundo, é o maior banco privado da América Latina, dispensa maiores apresentações, dentre esses bancos aqui é o mais conservador e também o mais rentável, além de pagar um excelente dividend yield. Hoje o yield do YouTube 3 aqui já está batendo 9,21%. Aí a gente olha, o Banrisul que paga mais, paga um pouquinho a mais do que o Itaú, mesmo o Itaú sendo o banco mais conservador, vamos dizer assim. Depois nós temos o Santander aqui para finalizar a lista, pessoal, que dos grandes bancos de controle estrangeiro foi o que sobrou. O Santander Brasil tem uma representatividade forte ainda, dá quase em torno dos 30% dos resultados do Santander, que fica na Espanha, e também é um banco de destaque, em termos não só da valorização das ações e por ter conseguido ficar no Brasil. Então são empresas bastante interessantes, a gente viu aqui que algumas com foco bem diferentes, o Banco ABC com foco em corporate, o Banco Inter já é um banco digital, o BTG, banco de investimentos, tem corretora, tem a parte de asset, o Banrisul, que é o que sobrou dos bancos estaduais, o Itaú, que é o banco mais rentável, um dos mais rentáveis do mundo, o maior da América Latina, banco privado, o Bradesco, que é o que se equivale um pouco mais com o Itaú, temos o Santander também, Banco PAN, com esse processo de reestruturação, e o Banco Inter, que é o fenômeno em termos de crescimento e também de valorização das ações, assim como foi o Banco PAN e o Banco BTG, setor cheio de oportunidades para quem gosta de empresas que são resilientes e que também são boas pagadoras de dividendos. Aqui só para eu colocar, pessoal, em termos de valorização das ações, para a gente ter uma ideia do que eu estava comentando, aqui vão ter todos esses que eu comentei, mas só aqui, em dois anos, em 24 meses, o Banco PAN teve valorização de 369%, o Banco BTG, 242%, depois o Santander teve valorização de 79%, o Banrisul, 59%, o Bradesco, 35%, o Banco do Brasil, 42%, o Itaú, 40%, o Santander, quase 80%, e o Ibovespa, 40%. Só o Bradesco aqui ficou abaixo do Ibovespa nos últimos dois anos e ficou ali coladinho, lembrando que o setor bancário também tem uma participação forte aí no Ibovespa. E se a gente pegar mais no longo prazo, a gente consegue perceber, vamos pegar aqui de 2 mil para cá, pegar aqui de 2 mil para cá, claro que não são todos aqui que vão ter de 2 mil para cá, mas só para a gente ter uma ideia de valorização das ações no longuíssimo prazo, sem, claro, contar com os dividendos, só carregar aqui, só carregar aqui, só carregar aqui, então de 2 mil para cá os que tem gráfico aqui, o Bradesco, que teve valorização de 2.716%, o Itaú valorizou 2.583%, bem próximos ali o Itaú e o Bradesco, em termos de valorização, o campeão Banco do Brasil com valorização de 6.623%, e ainda assim tem esse desconto em relação aos outros dois, enquanto o Ibovespa teve valorização de 554%. Está certo, pessoal? Então essas são as principais empresas, os principais bancos do setor bancário. Para finalizar, como sempre, quero deixar os nossos produtos aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da capitalismo, top renda fixa, top fundos, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, carteiras capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, top fundos e top renda fixa, o Full Trader, que são recomendações de curto, médio e longo prazo, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos. Vou deixar a parte dos relatórios grátis, todos os meses a gente coloca um relatório com uma abordagem fundamentalista, para baixar é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês, e vou deixar aqui também o WhatsApp, para quem quiser receber informações do celular, além de todos os nossos contatos. Pessoal, peço só um pouquinho, peço desculpa só em relação à minha voz, que eu dei umas gaguejadas, que eu meio que fiquei um pouquinho gripado nos últimos dias. Tá certo, pessoal? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Um grande abraço e até mais.